Foi fácil não Até que o cigarro eu parei, amigo solteiro eu larguei Eu nunca mais botei o pé na zona Mas tô aqui na porta que desgrama Parece que a safadeza me chama Só por hoje eu vou cair em pedaço Só por hoje eu vou deitar no outro colchão Eu só vou passar a noite no portão Amanhã cedinho eu volto a ser fiel Só por hoje eu vou cair em tentação Só por hoje eu vou deitar no outro colchão Eu só vou passar a noite no portão Amanhã cedinho eu volto a ser fiel Só por hoje Foi fácil não Fiquei mais de uma semana no mesmo colchão Pra quem não passava um dia sem dar um pedido O que será que aconteceu comigo? Diz aí Até que o cigarro eu parei Amigo solteiro eu larguei Eu nunca mais botei o pé na zona Mas tô aqui na porta que desgrama Parece que a safadeza me chama Só por hoje eu vou cair em tentação Só por hoje eu vou deitar no outro colchão Eu só vou passar a noite no portão Amanhã cedinho eu volto a ser fiel Só por hoje eu vou cair em tentação Só por hoje eu vou deitar no outro colchão Eu só vou passar a noite no portão Amanhã cedinho eu volto a ser fiel Eu só vou passar a noite no portão